Música Tayhó é uma pequena cidade situada no alto vale do Itajaí, com aproximadamente 19 mil habitantes, configurando uma cidade pacata, tranquila, segura e de povo acolhedor. Em meio aos vales e montanhas, a paisagem natural é estonteante, onde destacam-se cachoeiras, paredões e formações rochosas inusitadas. A mais conhecida, o Portal de Pedra da Pechincha. Sua economia é baseada na indústria, seguida pela agricultura e comércio. O turismo é uma nova atividade que se desenvolve no município. Com muito trabalho e dedicação, vem se organizando e ganhando destaque, através das experiências oferecidas, principalmente no meio rural, através do Circuito Caminhos do Campo, conhecido nacionalmente pelo Ministério do Turismo. As visitações ocorrem em diversos sítios que produzem grande variedade de cultivares, como frutas, hortaliças, cogumelos e ainda geleias, sucos e delícias da gastronomia alemã e italiana. Em Taió, o turista pode contemplar um rico acervo fóssil marinho, tendo como destaque a concha Eteropectin catarini, que recebe este nome em homenagem ao estado de Santa Catarina. O calibre do acervo é estimado em aproximadamente 290 milhões de anos. Taió possui a maior concentração desses fósseis por metro quadrado e os maiores exemplares que chegam a medir até 9 centímetros. Além das conchas, outros fósseis também são encontrados, como é o caso das raras estrelinhas do mar. Visite Taió! Tchau!